Qual que essa mulher fez dentro de uma loja? Acompanhe o vídeo, abre o áudio. Eu vi aqui, tem 300, 300 que eu tô aqui pra receber o meu aparelho celular que eles quebraram. Aqui ó, vocês querem mostrar o meu aparelho celular, tem 300 que eu tô aqui no meio do cheiro. Eu pedi pra esse que pagar o aparelho de paga. Vai pagar não, né? Vai pagar não, né? Eita porra. Eita porra. Olha, isso aí é o instintor que ela tá na mão. Olha lá, ficou revoltada essa mulher, ó. Rapaz tentou lhe impedir, ó, pra ela quebrar as coisas e tal. Mas ela foi adiante, ó, conduzida agora, ó. Olha lá, gente. Você tá acompanhando o vídeo na íntegra, hein? Só o primeiro impacto mostra pra você. Qual o desfecho dessa história? Você vai saber. Olha lá, tá tentando segurar, ó. Ó, o segurança tentou tirar algo da mão dela. Ó, vamos entender por que da ira dessa mulher. Que causou a ira nessa mulher. Você vai entender você de casa, o que que provocou. Pode deixar o áudio aberto, mulher, que eu quero acompanhar o vídeo também. Não sei quanto tempo ainda de vídeo tem, mas creio que já tá na parte final. Eu quero... Ah lá, esse aí é o começo. Vamos direto pro Bittencourt com todo o detalhe dessa história, que a revolta ali não foi à toa, hein, Bittencourt? Olha que coisa impressionante. Vira um pouquinho o monitor, Reginaldo, um pouquinho mais pra cá. São imagens realmente muito fortes. Acompanhando aqui, viu, Dudu Cabargo, dessa mulher, Adriana da Silva Guimarães, 48 anos, viu, Dudu Cabargo. Ela tava reclamando que comprou um aparelho celular e queria trocar. Como não conseguiu trocar, ela acabou quebrando a loja. Mas vem pra cá, Dudu Cabargo, você lembra em novembro, quando nós mostramos no shopping, um shopping ali na região da Penha, na nossa querida Zona Leste de São Paulo, uma mulher que também perdeu o controle, Dudu Cabargo, acabou derrubando a cancela do estacionamento, passou por cima ali da calçada. Não sei se você se recorda, Dudu Cabargo, nós mostramos aqui no primeiro impacto. É a mesma, Dudu, é a mesma, é o mesmo shopping e a mesma loja. A dona Adriana, ela novamente voltou para o shopping ali da Penha, foi até uma loja de vendas de celular e novamente teve um surto ali psicológico, acabou perdendo o controle, um momento realmente insano, onde ela acabou quebrando absolutamente tudo, absolutamente, celulares, monitores, até televisores que estavam ali expostos. Ela quebrou a loja inteira, foi contida por um funcionário e pelo segurança. Levada até o distrito policial de número 10, na Penha, ela foi autuada, desta vez, Dudu Cabargo, por dano ao patrimônio. Ela assinou ali o indiciamento dela e saiu tranquilamente pela porta da frente. De acordo com a família, ela tem distúrbios psíquicos. Agora, o que a polícia quer saber é o seguinte, se realmente ela tem um distúrbio, Dudu Cabargo, ela precisa de tratamento, né? Porque o que ela fez ali é um ato que pode, inclusive, machucar alguma pessoa, Dudu. E tem curso, só para finalizar, essa loja é o que? É uma loja de operadora de telefone? É uma loja de celular, exclusivamente, marca de celular? Como que é? Exatamente, é uma loja de venda de celular de uma marca específica. Ela teria comprado um telefone no ano passado, já ocasionou uma grande destruição no ano passado e retornou à loja e quebrou tudo. Desta vez, ela acabou sendo levada para a delegacia, Dudu. É, eu perguntei se era loja de celular, se era loja aí de operadora, porque muita gente já passou poucas e boas com esse negócio de operadora, com esse negócio de celular, ou comprou alguma coisa, não recebeu, essa coisa e tal, e ficou revoltado. E aí, teve vontade de fazer o mesmo que essa mulher fez, né? Mas pensou duas vezes, acalmou, respirou, falou, não é bem isso, não vou prejudicar a mim, né? Fazendo uma barbárie ou se igualando ao mau atendimento que recebeu, essa coisa e tal, né? Mas essa aí fez o que muita gente, na hora da raiva, já pensou em fazer. Mas, Bittencourt, vou...